Bom, então vamos começar o nosso vídeo falando sobre capastores. Capastores são esses componentes aqui, ó. São esses componentes aqui que eu coloquei aqui. Existem vários tipos diferentes, eu coloquei alguns deles aqui para demonstrar aqui no vídeo. E para que servem esses componentes eletrônicos? O capacitor é um componente eletrônico básico da eletrônica. Ele é um dos componentes passivos. Isso significa um componente simples mesmo, passivo, que não tem um circuito ativo dentro dele. Ele é usado para formar circuitos mais básicos da eletrônica. Então, assim como os resistores e indutores, é um dos componentes mais básicos que existem. E para que eles servem? Eles podem ser usados para muitas funcionalidades dentro do circuito. É praticamente impossível criar um circuito eletrônico hoje em dia que você não tenha, pelo menos, alguns capacitores. Então, ele é um componente muito, muito utilizado em praticamente todo tipo de equipamento eletrônico. Então, ele pode ser usado, por exemplo, como filtro. Ele pode ser utilizado em fontes de alimentação, para acumulação de energia. Ele pode ser usado para filtro de sinais, filtro de interferências. Tem diversos usos para acoplagem de outros tipos de componentes, para saídas, saídas de componentes e entradas. Pode ser usado para diversos fins. Então, capacitores são componentes eletrônicos muito importantes na eletrônica. E como que um capacitor funciona? Bom, o capacitor, diferente, por exemplo, do resistor, o resistor limita a passagem de corrente em um circuito eletrônico. Porém, como o capacitor funciona? O capacitor, ele é basicamente, são duas chapas de um metal com algo que separa esses dois, essas duas chapas. Que é chamado de elétrico. Os dois são chamados os polos mesmo, do capacitor. Então, por exemplo, até é possível fazer experiência, uma experiência em eletrônica, onde você pega duas, literalmente, duas chapas de metal, liga elas na ponta de prova de um multímetro e vai aproximando elas. Conforme você vai aproximando, a capacitância vai aumentando. Isso sem encostar o... sem você encostar as duas chapas de metal. Isso é bastante interessante, porque ele... Como é que ele funciona, então? Esse material que está no meio, ele acaba acumulando elétrons, acumula um pouquinho de carga e pode ser utilizado para diversos meios, como para absorver interferências ou até mesmo, no caso das fontes, fontes lineares, ela é utilizada para transformar a corrente alternada em corrente contínua. E como que ele também funciona? Ele tem também... Agora você falar, se eles são duas chapas, então como é que os capacitores realmente de eletrolíticos são feitos? Eles são literalmente uma bobina, uma fita de dois eletrodos enormes enroladas dentro de um container. Então eles são enrolados. Olha as imagens aqui para vocês verem como eles funcionam. Porém, nós vamos falar com muito mais detalhes sobre esse tipo de capacitor mais à frente. Para que servem? Também eu já falei. Os capacitores servem para diversas... para diversas aplicações. Então é basicamente impossível ter um circuito eletrônico sem ter capacitores. Está aí, você já falou tal e agora. Quais são os tipos diferentes de capacitores? Existem vários tipos diferentes com características e propriedades diferentes. Primeiro de tudo são os capacitores cerâmicos. Tem basicamente assim, esses dois tipos aqui de encapsulamento que realmente parece cerâmica mesmo. esses azulzinhos e laranjinhas realmente são bastante comuns utilizados. E o outro tipo é esse outro tipo aqui. Aqui na tela pode parecer grande, mas eles são pequenininhos. Esses daqui são os menores tipos que existem. São utilizados em circuitos que ele é soldado diretamente à placa. É aquele circuito SMD que é utilizado. Então eles também são os capacitores do tipo cerâmico. Antes da gente passar para o outro tipo de capacitor, tem um tipo que são os capacitores de filme. Como é que eles funcionam, esses capacitores de filme? É um sanduíche de camadas de eletrodos e o material. Geralmente esse filme material é plástico. Então geralmente é polietileno, polipropieno, algum tipo de material plástico. Porém, eu preciso citar também um outro tipo de capacitor que era bastante comum, mas já caiu em desuso há bastante tempo e é utilizado, é encontrado somente em equipamentos eletrônicos muito antigos, como rádios, televisores, por exemplo, antes da década de 70, que é o tipo de capacitor chamado a óleo. Capacitor a óleo, ele não existe mais. Ele já foi, ele já caiu em desuso há muito tempo. Inclusive, equipamentos eletrônicos antigos, o pessoal que faz a restauração, faz o conserto deles, acaba desmontando o equipamento antes de ligar a tomada. Por quê? Esse tipo de capacitor é muito perigoso porque ele explode, hoje em dia, com a idade deles, eles explodem com muita facilidade. Então, por isso, eles são, eles devem ser removidos imediatamente de qualquer tipo de circuito. E, geralmente, os capacitores que são substituídos, são substituídos por capacitores de filme. Os capacitores a óleo, eles devem ser, assim, videogames, claro. mesmo os videogames que existiram na década de 70, eles não utilizam capacitores a óleo, utilizam a filme. Então, você não precisa se preocupar. Porém, caso você venha a ter um televisor antigo ou um aparelho de som antigo, um rádio, uma vitrola, é bom, é bom você mandar para um técnico trocar esse tipo de, esse tipo de componente, porque ele é muito perigoso. E os capacitores a filme geralmente são utilizados porque eles têm uma resistência à voltagem maior. Inclusive, vou mostrar aqui, alguns problemas que podem acontecer. Inclusive, porque esse tipo de capacitor são utilizados em circuitos como capacitor, o nome técnico é capacitor X. São utilizados muito em fontes de alimentação. Claro, em projetos mais antigos, como por exemplo, a que está aqui no canto aqui, esse daqui ele é um tipo de, isso aqui é uma fonte de Apple II, inclusive, computador Apple II. E esses capacitores, eles estouram, então cuidado. E é um capacitor assim que ele não, a função prática dele no circuito é de proteger o circuito contra transientes da rede elétrica. Então, para proteger dessa maravilhosa energia que a concessionária de energia entrega na sua residência. Então, eles são utilizados para isso. Especialmente, esses daqui que estão sendo mostrados, costumam explodir bastante, são os da rifa, marca rifa. Explodem bastante, assim, faz uma quantidade abismal de fumaça, a fumaça cheira muito mal e acaba até soltando detritos em cima do circuito. Então, é um tipo de capacitor que, assim, pode ser substituído com muita facilidade e, assim, mesmo se ele estourar, o circuito não para de funcionar porque ele é utilizado como filtro. Os capacitores eletrolíticos, que são os principais tipos de capacitores, assim, mais problemáticos. Que, inclusive, até muita gente vai perceber pelo próprio, pelo próprio formato deles. E são esses que parecem, assim, pequenas pilhas, tal. Por que que esse tipo de capacitor é importante? Porque esse é o mais utilizado e também é o mais problemático. Como é que ele funciona? Ele, como eu mostrei, aquelas imagens lá que eu mostrei que são mais espiral de dois eletrodos com, inclusive, com um material de papel no meio, aquilo lá é o típico capacitor eletrolítico. Só que, por que que ele é tão diferente assim? Ele tem um fluido químico dentro dele. Esse fluido químico que existe dentro dos capacitores é o que faz ele ter uma vida útil menor do que os outros tipos. Então, especialmente capacitores mais antigos, eles ou acabam tendo problemas aqui que eu vou mostrar, que eu já vou falar os problemas, ou até ou perdendo suas propriedades causando um funcionamento incorreto do circuito. Por exemplo, videogames pode começar a ficar piorando a imagem, ou videogame travar, esse tipo de coisa. então o primeiro tipo, o primeiro problema que tem é vazamento de capacitor. Claro, além de perder suas propriedades eletrônicas, além de perder sua especificação. Esse vazamento ele é bastante comum inclusive nesse tipo de capacitor aqui. Esse tipo de capacitor aqui que é utilizado no Sega Game Gear ele costuma vazar bastante. E claro, como é um fluido químico ele acaba corroendo componentes que estão mais próximos da placa e a própria placa de circuito em si. Às vezes, dependendo do caso, em casos mais extremos pode ser irreparável o circuito. Geralmente, esse tipo de capacitor também vaza bastante e geralmente é o tipo que é Surface Mont Device SMD que acaba vazando que é o utilizado pelo Game Gear e no caso do Game Gear ele tinha capacitor realmente de baixa qualidade por isso que ele vazava bastante e Game Gear estragam muito fácil por conta de capacitor se você tem o Game Gear hoje nunca for aberto você precisa trocar os capacitor é obrigatório não tem como outros problemas podem ocorrer é o estolo desses capacitor em casos mais simples ele vai só estourar a parte de cima nos convencionais vai estourar a parte de cima que é um é um respiro que tem dentro que tem nele justamente para poder extravasar um pouquinho da pressão que tem dentro e acaba saindo um pouco do material já oxidado inclusive agora em casos mais extremos como por exemplo capacitor ligado errado ou voltagem acima do recomendado ele explode literalmente explode igual uma bomba explode e o o seu eletrodo material acaba acaba espalhando todo por todo o circuito dá um trabalho enorme para limpar então porém são casos bem realmente extremos que isso acontece não é comum esse tipo de capacitor estourar catastroficamente porém da outra maneira sim é bastante comum inclusive porque existia um problema em capacitor mais ou menos na década de 2000 final da década de 90 até mais ou menos final da década de 2000 foi conhecido como a praga dos capacitor eletrolíticos e o que que acontecia com esse tipo de capacitor especialmente em placas de computador fonte de alimentação equipamentos de informática foram os mais afetados por isso inclusive a Dell fabricante de computadores Dell teve um prejuízo de 300 milhões de dólares por conta por conta desse problema por que isso aconteceu inclusive tem até um pedaço aqui no capacitor aqui da Rubicon porque o que acontece a Rubicon foi envolvida nesse processo porém a culpada não foi a Rubicon a Rubicon tinha um engenheiro químico lá que eles estavam desenvolvendo um novo tipo de novo tipo de composto químico para ser colocado dentro dos capacitores que era baseada água porém esse engenheiro acabou deixando que a Rubicon é uma empresa japonesa acabou deixando a empresa e acabou migrando para uma empresa taiwanesa porém o que aconteceu ele tentou replicar similarmente o composto químico para fazer esse tipo de capacitor nas fábricas Taiwan e na China porém uma versão desse composto químico não completa acabou vazando sendo vítima de uma espionagem industrial e foi distribuído para diversos para diversos outros fabricantes que acabaram fabricando muitos componentes com a fórmula errada o que acontecia faltavam alguns ingredientes que deixavam esses componentes mais estáveis então o que aconteceu foi muito comum então passou a ser comum abrir computador e ver capacitor estufado como na imagem aqui passou a ser muito comum e esses tipos de capacitores davam muito problema causavam muita queima de placa mãe especialmente fontes de alimentação o capacitor realmente estourava como eu mostrei na imagem anterior estourava mesmo e fazia um estrago na fonte de alimentação porém é um caso que já foi resolvido então os capacitores que existem hoje em dia já estão de melhor qualidade além de especialmente alguns fabricantes de placas de computadores na época como por exemplo o caso da Gigabyte acabou usando capacitores com qualidade melhor que até a Gigabyte acabou usando isso como marketing deles por muito tempo que eram os capacitores ultra duráveis que até hoje a Gigabyte utiliza isso como como marketing deles isso acabou sendo muito comum nessa época eram capacitores eram capacitores realmente que tinham um invólucro diferente fora que realmente é totalmente metálico e que porém em casos extremos eles também acabam estourando por conta de calor o outro tipo de capacitor é o super capacitor eles são conhecidos assim porém eles são capacitores eletrolíticos são capacitores eletrolíticos e o que que difere dele os capacitores comuns eletrolíticos geralmente tem uma uma tensão mais alta e uma capacitância mais baixa os super capacitores ao inverso então uma tensão baixa geralmente um volt três volts cinco volts porém uma capacitância gigantesca uma capacitância enorme e costumam ser componentes mais caros então geralmente eles são utilizados em circuitos que realmente precisam de mais carga como por exemplo super capacitores é bastante comum ser utilizado em flash de câmeras fotográficas porque ele vai lá a câmera vai lá carrega o capacitor a hora que você aciona para tirar para tirar a foto e dá o flash eles carregam instantaneamente toda a energia acumulada para gerar o flash por isso é usado agora ah mas se é para acumular energia é melhor usar uma bateria não por exemplo em casos específicos como esse do flash você precisa de uma descarga instantânea ultra rápida total total da sua energia a bateria já não permitiria isso além disso os capacitores podem ser descarregados e carregados centenas de milhares de vezes foram feitos para isso então por exemplo uma câmera fotográfica fosse utilizada uma bateria para para seu flash por exemplo em mil fotos esse componente já era teria que ser substituído no caso do capacitor não e quais problemas podem acontecer com o supercapacitor especialmente tem um caso específico que eu separei para falar para vocês que é o caso do Xbox clássico o Xbox clássico até a versão 1.5 da sua placa placa-mãe do Xbox clássico ele tem um supercapacitor inclusive a versão 1.6 1.6b também tem porém a da 1.5 até a versão 1.5 geralmente as mais antigas inclusive a Microsoft ela utilizou um supercapacitor ao invés de uma bateria recarregável para poder guardar as configurações de hora do Xbox então ela pensou assim vou colocar um supercapacitor porque ele tem uma descarga muito tem um ciclo de recarga muito mais rápido será muito mais interessante que usar bateria que até inclusive baterias desse tipo aqui esse tipo aquelas baterias barriozinho muitas placas de computadores foram destruídas por conta dessas baterias vazavam derramavam o componente o fluido na placa corroía então muitas placas por exemplo 286 386 486 foram destruídas por conta disso a Microsoft pensou que não ia ter um problema em utilizar um componente discreto desse um componente diferente porém no caso do Xbox clássico até 1.5 o esse supercapacitor acaba vazando porque não era de uma boa qualidade na versão 1.6 ela utilizou um capacitor melhor inclusive se você tem um Xbox antigo mande para um técnico ou você mesmo abra ele e veja se for versão 1.6 você não pode remover esse capacitor porque senão ele não liga mas dá 1.5 ele deve ser removido imediatamente porque ele tem bastante eletrólito dentro e corrói mesmo a placa causando a destruição do video game então cuidados é uma dica que fica aqui para vocês verifique o seu Xbox verifique a versão consulte um técnico e remova esse capacitor antes que seja tarde o outro tipo de capacitor é o capacitor de Tantalum que também é o último tipo que eu vou falar que é um tipo de capacitor eletrolítico também ele é um pouco menos comum de ser utilizado ele é utilizado há mais tempo porém alguns circuitos específicos utilizam ele e como que ele funciona ele usa um composto químico diferente do composto químico metálico eles são utilizados geralmente para filtros muito geralmente eles são utilizados para filtros de de alimentação especialmente placas de computadores e um caso específico que eu vou falar para vocês problemas de capacitor de Tantalum dos computadores são utilizados principalmente a época do XT286 386 isso era bastante comum ter capacitor a Tantalum nos nos filtros de cada linha de energia por exemplo de 5 volts 12 volts era comum porém quando esse capacitor fica velho ele estoura literalmente ele explode o capacitor e não é e muitas vezes a explosão acaba sendo bem feia que acaba até queimando parte da placa então esse tipo de capacitor realmente pessoal hoje que faz restauração de computadores antigos acaba trocando antes que a placa seja estragada porém tem um videogame específico que usa esses capacitores a Tantalum que é o Playstation 3 o Playstation 3 ele utiliza um tipo específico de capacitor a Tantalum que até a imagem está aqui para vocês foi desenvolvido pela NEC ele é uma parte SMD BGA só que ela é diferente de por exemplo do você olha assim você fala só que parece um chip de memória especialmente na sua localização só na placa que ele ficava próximo a GPU e CPUs utilizados então o pessoal pensava é memória que deu problema só que não só eram um capacitor e eles não eram de tão boa qualidade e eles eram um dos motivos de causar a luz amarela da morte no Playstation 3 então muitas vezes substituindo esse tipo de capacitor inclusive aqui até uma gambiar essa foto aqui até uma gambiarra que fizeram utilizando um outro tipo de capacitor para substituir esse da NEC acaba salvando o seu Playstation 3 esse componente também pode ser encontrado à venda justamente por conta de ser um é um caso bastante peculiar porque esse componente parece uma memória quando você olha na placa mas não é é um componente passivo então isso causava bastante problema no Playstation 3 e isso aí pode ser consertado ainda eu espero que você tenha gostado desse vídeo espero que você tenha aprendido bastante aqui com mais esse aulão aqui sobre capacitores espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre o tema e se você tiver mais dúvidas deixa aí nos comentários para a gente que eu agradeço a sua audiência nesse vídeo e nos vemos no próximo vídeo até lá no próximo vídeo Obrigado.